Olá, desenvolvedor, QA, DevOps, galera toda de sistemas tecnológicos. Sendo este canal de gotas de tecnologia, bem em sua forma literal, percebi pelo tempo de canal que as resoluções pontuais de assuntos variados que surtiram efeitos bem legais. Então estarei envolvendo mais resoluções do dia a dia, ok? E claro, atualizando ainda os conteúdos sobre desenvolvimento e teste de softwares. E nesse vídeo de hoje, representa então muito essa ação diária onde você, desejando montar um ambiente virtual em sua casa, até para entender como é essa tal de virtualização de máquinas, de forma prática e objetiva e claro, para mostrar como instalar então do jeito certo a VirtualBox, principalmente com seu pacote de extensão e ainda por cima um problema que sempre ocorre em primeiras instalações, que é a falta de um outro pacote que é o relacionado ao Visual C++, que é esse que está aqui na tela, que é necessário também para o funcionamento aqui do VirtualBox, ok? Pessoal, sem mais delongas, se já gostou do tema que será abordado, já compartilhe com seus amigos de TI e claro, dedão no like para fortalecer o canal. E bora para o vídeo! Ok pessoal, partindo então para a instalação aqui do VirtualBox, tem alguns detalhes aqui muito importantes, que é interessante que você veja como fazer para não passar por isso ou mesmo não conseguir, né? Configurar aí o seu ambiente para máquinas virtuais. Então dentro do seu navegador, estou usando aqui o Google, vamos colocar aqui VirtualBox e já vai listar para mim aqui o Downloads. Clicando sobre Downloads, já vai cair direto aqui na tela então do VirtualBox. Então no meu caso aqui, o Windows Hosts, ou seja, a minha máquina hospedeira aqui é o Windows. Então vou clicar aqui nesse item, para que eu possa ir instalando então a minha versão aqui do VirtualBox. De acordo com o seu sistema operacional, você vai estar selecionando aqui esses itens. Clica aqui sobre esse botão, já vai estar fazendo Downloads ali, olha. Terminou, vamos executar aqui a instalação. Ou até mesmo antes de você estar fazendo aqui a instalação, né? Já baixamos aqui então a versão do VirtualBox. Vamos instalar também aqui esse pacote, essa extensão aqui que é extremamente importante aqui para o VirtualBox. Que é esse Pack Extension Pack. Então vamos clicar aqui sobre esse botão. Um grande detalhe para isso, para que eu vou instalar isso? Perceba que essa minha tela aqui, olha, ela está maximizada. Eu estou dentro de um ambiente virtual, só que não vem ao caso não cometer isso. Até porque não era importante no início. Mas eu só consigo ter essa visão aqui de acordo com esse pacote de extensão. Então vamos clicar aqui sobre esse link e vamos baixar aqui, olha, já instalou ali. Já fez aqui o download. Então nós temos aqui duas condições, o VirtualBox e também aqui esse pacote aqui de extensão. Então vamos partir para a instalação aqui do VirtualBox. Clica sobre o link que você baixou. Um controle normal aqui de conta de usuário, vamos colocar aqui em sim. Depende de como você instalou o seu Windows. E esse é um detalhe que eu queria estar mostrando, pessoal. Veja só, como a máquina que é virtual, mas independente de ser virtual, se fosse a máquina também direto no seu próprio Windows hospedeiro. Você vai receber essa mensagem quando você não tem esse outro pacote de instalação do C++ 2019. Que é uma redistribuição de itens que são necessários não somente para o VirtualBox. É que nesse caso aqui apareceu para o VirtualBox. Mas aí que está. Nesse detalhe, como nós vamos baixar na versão 7.14, que é mais provável ser por isso. Se você baixar a versão um pouco mais inferior, pode ser que vá direto. Mas se aparecer aqui essa mensagem, você vai ter que, de certa forma, procurar aqui esse item. Só que para essa situação nossa, eu já deixei um link também aqui, olha, reservado. Como que você procura aqui esse link, pessoal? É só você digitar aqui essa parte aqui de cima, olha. Você digitou ali o latest supported vc-regist, ele vai cair nessa tela. Caindo nessa tela, você vai estar vendo no início aqui, está vendo? Isso sai mais, mais, redistribuição. Você vai procurar aqui embaixo, nesse caso nosso, como eu quero aqui a versão 2019, que é o que está pedindo lá na instalação do VirtualBox. Eu venho aqui embaixo e vou pegar a minha versão que é o X64. Vamos clicar aqui sobre ele. É rápido também, olha. Foi feito ali. Agora sim, eu vou instalar ele, olha. Clico sobre ele. Ele meio que vai atualizar aqui o meu sistema. Vou concordar aqui com os termos. Instalar. Esse detalhe da conta de usuário, novamente, vai aparecer porque está na instalação. Eu posso estar desabilitando em outro momento. Vou colocar aqui em sim. Beleza, já instalou. Instalação com êxito. E resolvido o seu problema aqui de não conseguir instalar o VirtualBox. Vamos partir agora para a instalação do VirtualBox. Acessando novamente aqui o link. Beleza, vamos colocar aqui um sim. Legal, já passou direto agora, olha. Então já é a versão mais nova ainda do VirtualBox. Vamos dar aqui o next. Esses padrões de instalação aqui, você não precisa estar alterando em nada. Next, novamente. Um problema de rede, mas isso ele vai estar configurando em um outro momento. Mas não é um problema. É só um aviso que ele está mostrando das interfaces de rede. Vamos dar aqui um yes. Novamente aqui, vamos dar um yes. E partir para install. Perceba que é muito rápido, muito prático. Depois, as configurações que são os detalhes pontuais do uso diário do seu VirtualBox. Olha só, já terminou, já instalou. Então nesse ponto, eu vou finish, que é finalizar aqui a instalação. Perceba agora que você finalizando, ele já fica aqui embaixo, olha. Porque ele já vai abrir. Eu vou fechar aqui essas abas aqui dos navegadores, para poder estar vendo agora aqui esse detalhe aqui. Vamos maximizar. Então aqui já parte para a configuração dos seus ambientes virtuais. Mas antes disso, vamos habilitar agora aquele pacote, aquela extensão, que nós baixamos também. Que já está na sua pasta aqui de downloads, para que quando você for criar as suas máquinas virtuais, você não tenha esse problema aqui de ficar com a tela pequena. Normalmente você fica se você não coloca os pacotes de extensão. E como o foco da sequência aqui desses vídeos é a instalação do Ubuntu Server, ou seja, a versão Linux, independe de eu querer ou não ficar aqui maximizado. Mas nesse caso aqui, vamos colocar então, olha. Você vem aqui em arquivo, ferramentas, gerenciador de pacote de extensão. Clica sobre ele. Ele vai estar aqui em um botão de instalar. E ele já reconhece, olha. Como você fez o download dos dois itens, ele já vem na pasta aqui de downloads. E já reconhece que tem o seu pacote de extensão. Clica sobre ele. Lembrando que estamos na versão 7.0.14. Abrir. Ele vai emitir um aviso, né, de que você está prestes a instalar um pacote de extensão do VirtualBox. Que aqui é o detalhe, né, pessoal. Ele é o complemento. Eu complemento a funcionalidade de VirtualBox. Então tem vários itens aqui. Até falo que pode ser danoso aqui. Mas na verdade ele vai estar a ajudar aqui. O seu pleno domínio aqui da situação das suas máquinas virtuais. Vamos instalar aqui direto. Vamos rodar aqui para baixo. Aí ele habilita aqui esses dois botões. Eu concordo. Beleza. Feito isso, já instalou, pessoal. Já instalou e está ativo. Ok, pessoal. Então nessa primeira parte configuramos o VirtualBox. Inicialmente já com o seu pacote de extensão, né, para seu complemento. Juntamente com a resolução do problema do pacote. Outro pacote também do Visual C++. Se esqueceu do seu like, clique agora. Se inscreva ainda para novidades. E não se esqueça do sininho. Recebendo então as minhas notificações. Vamos ver no próximo vídeo a instalação e configuração do sistema operacional Linux. Na distribuição server do Ubuntu. Também em sua versão mais nova. Um forte abraço e até o próximo vídeo em gotas de tecnologia.